Música O local São Pedro de Azurem está com o movimento Uma Árvore, Uma Vida em colaboração com o agrupamento de escolas Francisco de Holanda. O agrupamento 145 de Azurem associou-se à iniciativa do agrupamento Francisco de Holanda na campanha Uma Árvore, Uma Vida. O pai deste modo da pegada está o movimento Uma Árvore, Uma Vida. A AVE, a Associação de Guimarães de Patologia, está com o agrupamento Francisco de Holanda no movimento Uma Árvore, Uma Vida. É com muita alegria que os escoteiros de Guimarães se associam ao movimento Uma Árvore, Uma Vida. Esta iniciativa do agrupamento de escolas Francisco de Holanda é também reveladora desta consciência ambiental que todos queremos criar na nossa cidade. E os escoteiros estão na primeira linha. Parabéns pela vossa iniciativa. Contem connosco neste desígnio de reforçar Guimarães, reforçar Portugal. No âmbito da iniciativa Eco-Parlamento, a Junta Freixia de Eugeses apoia o movimento Uma Árvore, Uma Vida do agrupamento de escolas Francisco de Holanda. Ora, a União das Freixias de Oliveira, São Paulo e São Sebastião apoia a ideia do movimento Uma Árvore, Uma Vida do agrupamento de escolas Francisco de Holanda. Nós participamos no movimento Uma Árvore, Uma Vida. Uma Árvore, Uma Vida